Há um anjo neste lugar Ele veio te visitar A atenção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu clamor O meu coração Receba então nesta hora A vitória em suas mãos Há um anjo neste lugar Ele veio te visitar A atenção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu clamor Ouviu a tua oração Receba então nesta hora A vitória em suas mãos O nosso Deus é fiel Está sempre pronto a nos dar Aquilo que a Ele pedimos Com certeza Ele vai atender Pois o que confessa e pede Com fé há de receber Fique ligado, irmão Pra bênção você não perder Dobre o joelho no chão Puxa de junho e oração E você vai sentir O poder de Deus descer Há um anjo neste lugar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu clamor Ouviu a tua oração Receba então nesta hora A vitória em suas mãos E se você está passando Por lutas e provações Hoje pode ser o dia De arrebentar os trilhões O inimigo quer ver Você se desesperar Mas não precisa temer Pois o Senhor contigo está Se você clamar por fé O nome de Jesus O fogo vai descer Não vai dar pra Satanás Há um anjo neste lugar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu clamor Ouviu a tua oração Receba então nesta hora A vitória em suas mãos Fala, Heron Salfoneiro de Deus Se você clamar por fé O nome de Jesus O fogo vai descer Não vai dar pra Satanás Há um anjo neste lugar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu clamor Pois Jesus ouviu teu clamor Ouviu a tua oração Receba então nesta hora A vitória em tuas mãos Há um anjo neste lugar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu clamor Ouviu a tua oração Receba então nesta hora A vitória em tuas mãos A vitória em tuas mãos Glória a Deus! Receba a vitória em tuas mãos É pra Jesus!